Hoje nós celebramos os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Celebramos o aniversário do ECA num momento muito difícil dos direitos das crianças e dos adolescentes no nosso país. Num momento em que o presidente diz que temos que jogar o ECA na latrina, em que temos nomeado um ministro da Educação que defende a dor como mecanismo de educação para as crianças e para os adolescentes. É possível imaginarmos que a violência é o caminho para educarmos os brasileirinhos e brasileirinhas? Nós temos 32 crianças vítimas, mortas, todos os dias vítimas da violência. Temos 233 casos de violência por dia. Temos 2 milhões e 800 mil crianças e adolescentes fora da escola no Brasil. E 9 milhões que vivem na extrema pobreza. É preciso fazer valer os direitos para todas as crianças e adolescentes do nosso país. Seguimos na luta em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Viva o ECA, viva os direitos de todas as brasileiras e brasileiros, de todas as crianças e de todos os adolescentes.